A brincadeira quebra-potes foi divulgada na programação da festa do município de Cumbi e temos o posicionamento sobre a responsabilização da prefeitura em relação a esse caso. É essa pergunta que a gente precisa saber. Quem vai se responsabilizar? Pronto, sobre o assunto, eu vou chamar inclusive aqui para o meu lado, pode vir Daniel e também o Leone, eles que fazem parte do Instituto Segipano de Direito Animal, porque como você destacou, esse crime acabou tomando grande repercussão nas redes sociais, mobilizou muita gente e claro, o ISDA, o Instituto Segipano de Direito Animal foi um deles. Mariana questionou, né, Daniel, para nós, se de fato a prefeitura vai ser responsabilizada, já que era uma festa divulgada nas redes sociais da prefeitura? Essa é a pergunta que muita gente tem dúvidas. Boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite, Selma e a todos que acompanham o Cidade Alerta. É muito importante esse questionamento da Mariana, porque é o seguinte, nós estamos falando de uma festa tradicional do município de Cumbi e que a nossa fala, o nosso posicionamento, em momento algum, é contra a festa, a prática da quebra do pote, mas é o fato que aconteceu. Essa divulgação num canal oficial da prefeitura, uma festa onde a estrutura, toda a dinâmica do evento, conta com o aval do ente municipal, nos leva a crer que não é possível adotar uma postura onde o município tem que ficar isento. E é por isso que a gente tem pontuado para as pessoas que têm nos acionado de que iremos oficiar o Ministério Público. Destaco aqui o trabalho rápido, muito efetivo da polícia do estado de Segip, que tão logo tomou conhecimento do fato, adotou as medidas cabíveis, mas a gente precisa aqui chamar a atenção para a responsabilidade do município de Cumbi e é por meio disso que iremos oficiar o Ministério Público, porque não dá para dissociar que aquela festa, que tudo o que foi feito, não tenha de alguma forma uma ligação com o município. Tomamos conhecimento desse fato, Selma, no sábado à noite, onde populares do município de Cumbi nos enviaram esses vídeos, prontamente divulgamos nas redes sociais do Instituto, ainda no sábado à noite, mais precisamente às 22 horas, e o fato repercutiu bastante ainda na noite do sábado e ganhou as redes sociais, inclusive páginas de alcance nacional. Então a gente quer deixar esse recado aqui de que o Ministério Público do Estado de Segip vai ser acionado pelo Instituto Segipano de Direito Animal para apurar eventual responsabilidade do município, até porque é possível que muita gente não saiba, mas maus-tratos a animais se trata de um crime que está previsto na lei de crimes ambientais. E a pessoa jurídica é passível de punição, dentro do que a lei diz, e aí a gente quer realmente que essa apuração ocorra, para que de fato práticas como essas, não a prática do pote, a prática cultural, mas o uso de animais para fins de entretenimento humano não ocorram. Muito obrigada, viu, Daniele, pela sua participação conosco, o presidente do ISDA, também o vice-presidente aqui, Leone, obrigada pela sua participação. Mariana, volto com você. Mariana, volto com você.